A gente vai cantar, você vai cantar as duas, tá? As duas. Uma você ajuda a mamãe e na outra a gente vai abrir aquele esquema de abertura de vozes que nós estamos combinando aqui agora, tá? Isso, Deus amado. Você sabe, canta o que você souber, que se não souber, dá glória a Deus. Aqui a igreja é a glória a Deus. Tá? Então, olha só, fica de pé, todo mundo de pé, por favor, vamos ficar de pé aqui. Que essa música não dá pra cantar sentado, não. Antes de cantar, daqui a pouco você vai ficar escravo aí. Querendo fugir pro multimídia. Falou, não, tô na mídia. Falei, mídia nada, tu tá aqui no teclado escravizado. Nós vamos cantar uma canção que no primeiro culto não tava no data show, mas a gente conseguiu, agora tá no data show. Data show não, não. Data show é antigo, né? Retroprojetor. Tô brincando, tá na tela aí? É uma canção muito antiga que diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas já que tá aqui os homens, uhul, e a mulher, é, aqueles negócios. A gente vai botar os homens pra cantar, porque nós gravamos numa versão diferente, é uma canção da pastora Ludmila Ferber, mas nós gravamos numa versão ao vivo. E nessa versão, eu canto com os homens um pedaço e a Lília canta com as mulheres. Entendeu? Geralmente os homens dão uma lavada, né? Tchuu, 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 vocês vão ver quando acabar a música. Ele que pensa, ele que pensa. Não tá de problema não, hein? Então tá, vamos ver se a Sofia tem razão e a Lília. Os homens cantem comigo assim, repitam comigo assim, os homens assim, ó. Ó, e deixa o playback um pouquinho mais alto, tá, do que da primeira vez. Tá bom, doutor? Ele é doutor. Uma vez eu tava com um aparelho aqui, com um problema nos dentes aqui, um aparelho, um negócio, e eles falaram assim, peraí que eu vou chamar um doutor. Aí ele veio, cortou tudo e tal. Aí depois terminou, eu falei, obrigado doutor. Ele falou, doutor não, eu sou mecânico. Aí eu falei, hã? Eu fiquei com medo, falei, se eu tiver me passando uma, se eu precisar de injeção, vou me botar um veterinário pra me dar injeção. E esse é amigo, querido. Então, nós vamos cantar, e aí os homens cantam comigo e as mulheres cantam com Lília. Vai ser assim, ó, os homens cantam, ó. Deus é maior, diga. Deus é maior. Cada um que estiver perto do outro lado, do outro, vira pra um homem aí e fala, querido, por favor, chega junto aí, vamos não dar mole não. As mulheres estão com força aqui. Vamos lá, os homens mais uma vez. Deus é maior. Não, responde, gente, peraí. Deus é maior. Deus é maior. Aí as mulheres fazem com Lília e com a Sofia. É maior. É maior. Pode soltar a canção. Lília, que tá aqui com ela. Pode soltar a canção que eu já vi que a gente vai arrebentar. Mas só vai cantar quem crê que Deus é maior na vida, na casa, na família. Quem você crê que Deus é maior? Você crê nisso? Você pode dar uma glória a Deus aí? Amém. Então tá, os homens comigo primeiro e as mulheres com Lília e com a Sofia aqui. E vamos ver como é que vai terminar essa história, ok? Homens comigo, vamos lá. Deus é maior. Mulheres. É maior. Deus é maior. Deus é maior. Aí juntos. Deus é maior. Só vocês agora, só vocês. Homens, homens. Deus é maior. Mulheres. É maior. Deus é maior. Todos é maior. Deus é maior Deus é maior aumenta mais um pouquinho o playback, por favor vamos lá tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso é nossa herança todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse é nossa herança toda a vida, todo o poder tudo que Deus tem para dar abrimos nossas vidas pra receber nada mais nos resistirá maior é o que está em nós do que o que está no mundo maior é o que está em nós do que o que está no mundo tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso é nossa herança todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse é nossa herança toda a vida, todo o poder ele declara tudo, tudo tudo que Deus tem para nós abrimos nossas vidas abrimos nossas vidas pra receber o que o que está no mundo maior é o que está no mundo do que o que está no mundo Deus é maior é maior Deus é maior é maior Deus é maior é maior homens e mulheres só vocês agora, só vocês primeiros homens vamos lá homens Deus é maior 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 O meu Deus é maior, Deus é maior, do que toda tempestade, é maior, do que toda enfermidade, é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Aleluia, pode sentar pro Lívia, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. A pessoa que tem mais tempo de vida, cantou com ela, mais tempo. Vamos cantar juntos agora? Vamos lá. Tá bom, tá bom, tá bom. Tua palavra é Senhor, luz para o meu caminho E sempre que eu ouço a Tua voz, sei que não estou sozinho Quero ouvir os Teus conselhos, quero saber o Teu querer Tudo que me ordenares, eu vou obedecer Mesmo que me custe uma vida inteira de sonhos e ideais Mesmo que me digam que é loucura, eu vou Te obedecer Cada vez mais, cada vez mais Tua palavra é lâmpada para os meus pés Tua palavra é luz para o meu caminho Tua palavra guardarei para sempre em meu coração Tua palavra é a minha libertação Mesmo que me custe uma vida inteira de sonhos e ideais Mesmo que me digam que é loucura, eu vou Te obedecer Cada vez mais, cada vez mais Cada vez mais, cada vez mais Tua palavra é lâmpada para os meus pés Tua palavra é luz para o meu caminho Tua palavra guardarei para sempre em meu coração Tua palavra é a minha libertação E se alguém me perguntar o que fazer para ser livre Vou responder que é através da Tua verdade Porque o homem só será capaz de vencer o pecado Se pela Tua palavra ele for purificado Se pela Tua palavra ele for purificado Tua palavra é lâmpada para os meus pés Tua palavra é luz para o meu caminho Tua palavra é luz para o meu caminho Tua palavra guardarei para sempre em meu coração Tua palavra é a minha libertação Tua palavra é lâmpada para os meus pés Tua palavra é luz para o meu caminho Tua palavra é luz para o meu caminho Tua palavra guardarei para sempre em meu coração Tua palavra é a minha libertação 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 Deus te abençoe minha filha Glória a Deus Música